Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles. Só você. Estripar e lacerar até o fim. Não dá pra segurar! Estou ouvindo eles. Bateria retirada, agora! Estão por toda parte. Transmiting da ZNX-1556. As vítimas chegam aos minutos. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que eles nos observem. Por favor, alguém, se estiver ouvindo, se estiver aí fora! Entrando a adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Capitamos o sinal do sacerdote infernal. O alvo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é ele que eles temem, não o homem, o exército. Eles temem a marca da fé. Algumas morem... Alguém! Alguém, ajude a gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Minha alma segue protegida. Você não pode... Tchau. 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 A purificação da guerra é um passo muito necessário para uma manhã melhor. A purificação da guerra é um passo. 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 A purificação da guerra. A purificação da guerra é um passo. 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 Tchau, tchau. Ah, eu não tenho mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 O cenário do jogo é muito Tá, eu não entendi como é que eu vou fazer aqui agora então, mano. O Zé, como é que eu vou chegar ali, mano? Não sei lá, velho, como é que eu vou chegar ali? É, tipo assim, e aí? Não sei lá. 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 E aí E aí E aí O cenário é muito bem feito. A CIDADE NO BRASIL O cenário é muito bem feito. O cenário é muito bem feito. A CIDADE NO BRASIL O 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 que é isso? Valeu, agora fodeu Eu sempre esqueço de CR, mano, para a cruzar O que é isso? 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 Ainda tem? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?